O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz Então eu vou me inscrever no Contabilidade TV E vou assinar o canal pra aprender até auditoria Eu vou assinar o Contabilidade TV E vou aprender e vou passar no primeiro exame de suficiência E aí pessoal, chega de música, chega de cantar, vamos ao que interessa Que é falar sobre o primeiro exame de suficiência de 2017 Já as inscrições estão abertas aí, por isso eu senti o dever De vir falar pra você que tá tranquilo e favorável Tá pensando mais no Natal, nas festas do fim do ano Claro, tem que curtir mesmo as festas do fim do ano Tem que aproveitar mesmo, eu também tô aproveitando legal, é o máximo Mas né, tem que tá atento aí pra não perder o prazo Do primeiro exame de suficiência de 2017 Pois as inscrições já estão abertas Assim, começaram nessa semana aí Na verdade no dia 19 do 12 As inscrições para o primeiro exame de suficiência de 2017 Elas vão até o dia 19 do 1 de 2017 Então você pode curtir as suas festas de Natal Fim do ano, né, belezinha E depois aí você se inscreve Ou até já faz a inscrição agora mesmo aí E fica tranquilão, né Mas o prazo é até o dia 19 de janeiro do ano que vem No caso, o ano de 2017 E assim, os estudantes de ciências contábeis que pretendem fazer a inscrição Elas podem realizar sua inscrição diretamente no site da Fundação Brasileira de Contabilidade Que é a FBC E no site do Conselho Federal de Contabilidade Que é o CFC, Conselho Federal de Contabilidade A taxa de inscrição agora é de 110 reais Aumentou, antes era 100 reais Na minha época era 100 reais Agora já é 110, né Não sei porquê Aumenta Sendo que a qualidade do exame só piora Uma crítica pra vocês da FBC, viu Pra vocês da FBC e pro pessoal do CFC Eu não vou ficar puxando o saco de vocês não A qualidade da prova de vocês só piora E a inscrição ainda aumenta Isso aí tá muito errado, viu Então eu sei que alguém vai acabar assistindo esse vídeo daí Então fica aí a dica pra vocês Todo mundo sabe que é cheio de falha o exame de eficiência anterior aí E qualidade não aumenta Mas o preço aumenta Então uma crítica pra vocês E as provas vão ser aplicadas até o dia 26 de março de 2017 Como de costume Então é isso aí, né E se você quer saber mais aí Eu vou fazer nesse vídeo aqui um comentário sobre o edital Enfim, fazer umas críticas aí Mas antes, se você quer mais vídeos como esse Clique nesse botão vermelho onde eu estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube Siga também no Instagram Arroba Contabilidade TV E no Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV Já são mais de 15 mil curtidas lá no Facebook E aqui no Contabilidade TV no YouTube Já estamos chegando a 46 mil inscritos Então é isso aí, né Ajuda aí o canal a crescer Vamos junto aí, né Se você quer se inscrever no canal Clica nesse botãozinho vermelho Subscribe se tiver em inglês Ou inscrever-se em português Isso vai ajudar bastante, né Também eu recomendo assistir o videozinho que eu fiz aí Sobre o contador de histórias Fim de namoro Como superar o término do namoro Ficou bem bacana aí Porque nem só de contabilidade vive o contador Você pode navegar aqui nas playlists aí Bacana, tem várias playlists Por isso que eu recomendo você se inscrever no canal Tem aqui o contador de histórias Que é um vídeo mais contrário do que eu faço Educação financeira Nessa época de crise aí você Aprender a Economizar dinheiro Fazer as coisas Questões da insuficiência Que é o que mais interessa Por estudante de ciências contábeis Resoluções aí passo a passo Tem o curso De contabilidade grátis Curso de auditoria Dá uma olhada no canal Se inscreve aí que você vai ganhar bastante Bom, o que interessa é falar aí Do assunto central do vídeo Chega de merchan Chega de propaganda Que é falar aí sobre As inscrições Do exame de insuficiência Vamos lá Primeiro exame de insuficiência 2017 Que não sai da FBC Você vê que já está as inscrições abertas ali Inscreva-se aqui Então você pode entrar no FBC.org.br E fazer a sua inscrição Ali na exame de insuficiência 2017 Edital Tem aqui o edital Vamos clicar aqui Você clicaria aqui Fazer a sua inscrição Como de costume Abriria a sua outra página E você vai lá A gente tem seu CPF CPF CEP da sua residência Vai preenchendo os dados Aqui, né? São cinco etapas Aí depois gera o boleto Para você poder pagar E você consegue se inscrever Eu não vou fazer isso aqui Porque senão vai Deixar o vídeo muito grande Mas só estou mostrando que você pode Se inscrever aqui no FBC Ou até no site do CFC O Conselho Federal de Contabilidade Tem aqui também Primeiro exame de insuficiência 2017 Inscreções abertas É a mesma coisa Você escolhe um dos dois sites Tanto CFC Quanto FBC Eu recomendo mais você Fazer pela FBC Porque depois você fica Acompanhando ali tudo Já vem as provas Tudo fica por ali mesmo O que no CFC No final você tem que voltar Aqui para o site do FBC Para ver as provas Os gabaritos As coisas, né? Aqui às vezes demora um pouquinho mais Para sair no CFC No FBC geralmente vai mais rápido Mas, né? Fica a opção aí, né? Tanto no CFC como no FBC Aí tá, beleza, né? Tranquilo Aí vamos ver agora o edital Aqui Vamos analisar um pouquinho o edital Fazer uns comentários breves aí, né? Eu não preparei muito isso aqui Mas vamos fazer uns comentários breves aí do edital Esse aqui já é o edital do Do primeiros anos de insuficiência 2017, né? Tem aqui o valor, por exemplo O dia, né? Fala aqui, né? O local e período Da inscrição O local e período Deverão ser efetuados Também no site do FBC Ou no site do CFC Como já foi falado aqui, né? O período vai ser ali das 10 horas Do dia 19 de dezembro de 2016 Até o dia 19 de janeiro de 2017 Para a categoria de bacharel Em ciências contábeis Enfim, é o prazo que já foi falado Aqui também para vocês Agora não tem mais como fazer Exame de ciência técnico, né? Já não é mais novidade isso Agora é só para bacharel mesmo Então se você é bacharel E está no último ano Da faculdade Você já pode fazer a inscrição Ou se você é bacharel E já concluiu Obviamente você pode fazer também, né? Aí aqui tem todas as informações Para você Eu recomendo bastante Vou deixar o link O link do edital aí no vídeo Para você dar uma lida Com mais calma Para poder Poder Ficar por dentro, né? O primeiro passo Que você passar no exame de ciência É ler o edital, viu gente? Você tem que ler o edital Porque aqui ele fala Os prazos Das inscrições Fala o valor Aqui a taxa da inscrição No valor de 110 reais Tá, tá, tá Fala o dia da prova Fala o horário Enfim Então eu recomendo bastante Você ler aqui E vai te ajudar Para caramba mesmo, né? Principalmente com a questão aqui Das matérias que vão cair, viu? Ele fala aqui As matérias que vão cair Por exemplo Vamos lá Vamos dar uma lida rápida aqui Próprio bacharel de ciências contábeis Contabilidade geral Sempre cai Que é a parte aí De balanço DRE DFC DVA Depreciação Olha, essa matéria É que você tem que mais estudar, viu? Porque essa aqui Cai aproximadamente Umas 12, 13 questões aí Já começa por aí Uma de Contabilidade Uma de balanço vai ter Uma de DRE vai ter Certeza Débito e crédito Depreciação DFC DVA DRE DRA Isso aí é certeza Que vai cair Isso aí é certeza, meu Então assiste os vídeos De contabilidade TV Onde foram feitas Exaustivamente Esse tipo de questão aí Pra você já ir com uns 13, 15 pontos garantidos Você tem que acertar 25, né? Com a contabilidade geral Você consegue uns 13, 15 pontos aí garantidos Contabilidade e custos Que você tem que ter muita atenção Porque sempre cai umas 3 a 6 questões, né? Cai muita contabilidade e custos Então Ó, começou a chover Não sei se vai atrapalhar no vídeo aí O barulho da chuva Começou a chover bem forte aqui Mas enfim Vou continuar gravando Contabilidade e custos Muito importante Tem que ficar atento Porque isso aqui sempre cai muito mesmo É matéria difícil Mas que também tem vários vídeos Aqui no Contabilidade TV Que foram resolvidas As questões de contabilidade e custos Exaustivamente Então compensa estudar Contabilidade e custos Como segunda prioridade Depois da contabilidade geral Contabilidade aplicada O setor público É uma matéria bem complexa E cai pouco Cai pouco Se você tiver bastante tempo Estiver vendo o vídeo hoje Você tem bastante tempo Para estudar Lógico que você tem que estudar Compensa, né? Agora você está estudando De última hora para a prova Você está aí com Sei lá Uma semana antes da prova Vendo esse vídeo E quer começar a estudar agora Aí meu amigo Esquece a contabilidade Do setor público Esquece a isso E dedica a contabilidade geral Contabilidade e custos Revisa mais isso aí Contabilidade gerencial Cai bastante também Tem muito a ver Com contabilidade e custos Muitas questões são meio É meio custo com gerencial junto E gerencial com custo junto Então Recomendo estudar bem Controladoria não cai muito Viu gente? Não cai muito Claro que você tem que estudar Controladoria É óbvio que você tem que estudar Mas Como se diz? Se você está com pouco tempo Então Não Não estuda muito Controladoria Estuda mais contabilidade geral Contabilidade e custos Noções de direito Legislação aplicada É Sempre cai óbvio né CLT Constituição das leis do trabalho CTN né Código tributário nacional Sempre cai Por aí vai né Recomendo estudar também Claro Tem que estudar tudo Recomendo estudar tudo na verdade né Mas Não Cai pouca viu Cai pouca matéria Então Cai poucas questões na verdade Então E a matéria é muito de leitura Pode tomar muito tempo Então talvez não compense Você Dedicar muito tempo nisso Noções Matemática financeira né Estatística Tem bastante vídeo aqui também Que a gente resolve Sobre questões de juros compostos Juros simples Aquela coisa toda Sempre cai nos anos de ciência Ó gente Eu vou fechar a janela aqui Porque começou a jogar muito forte mesmo Muito forte Vai falar O cara é um amador não O cara grava vídeo E não edita nada Mas é que assim gente Esse vídeo eu estou fazendo bem Na correria mesmo viu Bem na correria Porque eu estou em uma correria de festa De fim de ano Tem que montar a água de natal Comprar presente Aquela coisa toda Está complicado Terminei com a namorada É difícil né É difícil Aí você fala Mas é isso gente Estou fazendo mais um bate-papo mesmo Não é nem um vídeo muito formal Assim editado Hoje é mais um bate-papo mesmo E vamos lá Vamos lá Falar mais sobre as questões Controladoria Noções de direito Matemática financeira Teoria da contabilidade Que é bastante teórico aí né Tem que ler bastante Legislação e ética Ó isso aqui você tem que estudar hein É muito pequeno A ética É pequenininho O código de ética E cai umas 5, 6 questões Isso aí Então estuda a ética Ó prioridade Contabilidade geral Custo E ética Eu Na época eu fiz Que eu passei no sétimo semestre Na faculdade né Eu estudei só isso aí Eu passei Passei ele com Acho que Umas 33 questões Que eu acertei Passei no sétimo semestre né Tem gente que fala Pô o Léo ali Acertou 50 Não Na época eu não acertei 50 não viu Mas eu fiz o sétimo semestre E eu me dediquei mais A estudar É Contabilidade geral Custos Ética Ah eu era bom em auditoria também né Até hoje eu sou bom em auditoria Porque eu gosto bastante Eu já tinha lido bastante livro Então me ajudou Mas eu acho que A pessoa passa Eu sou contabilidade geral É Custos e ética E claro É auditoria Perícia contábil Língua portuguesa É Cai muito pouco Antigamente caia 3 questões Atualmente está caindo uma No máximo Eu não sei quantos que vai cair Nesses exames de ciência em 2017 né Mas no máximo vai cair 3 viu E nos anteriores caiu uma Pelo que eu estava reparando Então É isso aí Beleza Tranquilo Aqui tem as matérias aí Que vai mais cair né São questões objetivas A, B, C e D Beleza Como sempre foi né São questões de marcar X aí Aí tem aqui Fala as penalidades Que você não pode Tentar usar meio fraudulento No caso colar Isso é bem óbvio né Não precisa nem né Você não pode levar celular né Pra consultar o Google Ah vou consultar a montabilidade TV Na hora da prova Não pode né gente Você sabe que não pode Então Aqui eles falam também sobre isso né Fala dos recursos Como é que faz recurso Se depois da prova Você quiser fazer o recurso Não sabe como Aqui tem tudo um passo a passo Eu já fiz vídeo ensinando Como que entra com recurso Mas é aqui Explica também Então tranquilo Então recomendo aí gente Lê o edital Aqui ele fala exatamente O que vai cair de montabilidade geral Patrimônio Variações patrimoniais Aulação de ativos passivos Tá vendo Balanço patrimonial Demonstração de resultado abrangente Que é DRA Como eu já disse DLPA DMPL DFC DVA Demonstrações consolidadas Taxas de câmbio Que é a avaliação cambial Custo aqui ó Conceitos objetivos Finalidade contabilidade de custo Nomenclatura de custo Tá vendo Métodos de custeio Sistema de acumulação de custo Ele fala O que vai cair aqui ó Certinho ó Tá vendo Então você tem que ler o edital Gente Ler o edital Estuda o que tá aqui no edital Porque se não tá no edital Não vai cair Entendeu Tem que cair o que vai cair no edital Às vezes você fica Vou te dar aleatório Aí você começa a dar um monte de coisa Começa a estudar só contabilidade pública Por exemplo Que é o que você gosta Aí você esquece o que vai cair Ou que não cai só isso Aí você se dá mal A prova Então ó Ler o edital Por favor Ler o edital É o primeiro passo Sério eu tô pegando o pé de vocês Porque o edital É o começo Que você pode passar Eu li o edital certinho Quando eu fui fazer a minha prova Eu acho que pouca gente Leu o edital É por isso que pouca gente passou Na época que eu fiz a prova Exame de ciência Porque tem que ler o edital Esse aqui é o primeiro passo Aí você lê aqui ó Contabilidade inicial O que vai cair Custo pra decisão Custo pra controle Análise das demonstrações contáveis Ah é Eu esqueci de falar Sobre análise das demonstrações contáveis Sempre caindo mesmo né O índice de liquidez ali É Liquidez seca Liquidez É Enfim Tá caindo sempre isso aqui né Capital de giro Controladoria Tá vendo Noções de direito Vai cair direito público e privado Direito trabalhista Como já falei Tá aí né gente Matemática financeira Juros simples Como já disse Juros compostos É Probabilidade né Teoria da contabilidade Probabilidade Estatística Isso aí tá tudo Dentro da estatística Eu vou colocar aí umas 3, 4 questões ali Pro argumento Legislação ética profissional Como já disse Esse aqui é o melhor que você tem que estudar Porque é muito curtinho Então compensa estudar bastante Princípios de contabilidade Isso aí sempre cai mesmo Tem bastante vídeo no Contabilidade TV Falando sobre os princípios da contabilidade Então assiste os vídeos do canal aí gente Que com certeza você passa viu Tem as apostilas de contabilidade também Que eu tô vendendo Ajuda bastante viu Porque assim Elas é bem completa Além dos vídeos gratuitos Tendo Contabilidade TV Tem as apostilas de contabilidade Aí tem teorias Tudo que tá aqui no edital Tem lá Entendeu Pra você ler Pra você praticar exercícios Do exames de ciência Praticar exercícios De concurso público Sobre esses assuntos Aí você consegue Ficar bom mesmo Muita gente passou só assim Com os vídeos aqui do canal E com as apostilas aí Que foram desenvolvidas pra você Né Então é isso gente É Compensa estudar mesmo Compensa aí Realmente Bem na prova Aqui eu tô procurando ver O que que é isso aqui Ele fala É Listar estudar de contabilidade Embaixamento escondáveis Vai ressaltar ainda que As litárias Não tem pretensão de contemplar Todas as operações Todas as atividades É Eles deram um modelo aqui De um plano de conta Também no edital Tá bacana É gente É isso aí ó Tá acabando o edital aqui Eu tô lendo por cima Isso aqui viu Você não vai fazer que nem eu não Eu tô lendo por cima Porque eu já passei na prova Né É Você tem que ler certinho Esse edital aqui Mas basicamente Se não quiser ler também É É o que eu disse aí É mais isso aí mesmo O vídeo ele já resume bastante Já resume o que que é o edital Né Então é isso gente Muito obrigado Se você assistiu o vídeo Né Se você gostou aí do vídeo Se inscreva no canal Aí ó Já disse pra você Se inscreva no canal É muito fácil É gratuito Com apenas um clique Você consegue aí Se inscrever no canal Você tem as playlists aqui Tem todas as listas Com questões do exame de deficiência Resolvidas Passo a passo Seja desse ano Como dos anos anteriores Tem o curso Grátis de contabilidade Que fala sobre tudo isso Aí ó Fala sobre DRE DFC DMPL DVA Enfim Assiste Contabilidade TV Aí ó Bacana mesmo Vai ser bom pra você E não se limite Apenas a Contabilidade TV Tem outros canais aí No Youtube Que ensina a contabilidade Dá o Google Lê o livro Que vai ser bom Aí você vai passar na prova Compre as apostilas do Léo E aí Você ajuda o canal E também se dá bem na prova Beleza? É Se quiser apostila Manda um e-mail Para contabilidade tv Roboteemail.com De lá você recebe um catálogo Com todas elas E daí você consegue Ver qual que você quer Tem os pacotes lá Forma de pagamento Assim que você pagar Você já recebe elas E aí você consegue estudar E se dá bem na vida Quer crescer na vida? Tem que estudar Porque lembre-se minha gente Lembre-se A caneta Ela é bem mais leve que a pá A caneta é Enche o saco Enche o saco Se trabalhar com caneta Estudando o intelectual Mas é menos pior que a pá De base do sol quente Então pense nisso Vamos estudar É o único caminho mesmo Estudar Conhecimento Aprimorar a gente Como ser humano E vamos juntos Tornar aí A nossa classe contada Muito melhor Valeu galera Deus te abençoe Boas festas de fim de ano Bom Natal E bom fim de ano E 2017 Tamo junto Vamos começar forte Beleza? Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Dê um joinha Porque é muito importante Para mim E beleza Fui Agora vou tomar meu tereré Aqui E vou continuar fazendo As festas Fazendo a montagem De Natal Fazendo as loucuras Do fim do ano Beleza? Fui Tchau Tchau Obrigado.